No mês de novembro, o governo federal desenvolve uma série de ações para a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde do homem. É o novembro azul e entre essas iniciativas estão os mutirões nos hospitais universitários, em alguns hospitais universitários do país, para a realização de cirurgias da próstata. Só aqui no Hospital Universitário de Brasília devem ser feitas nesta quarta-feira pelo menos oito cirurgias relacionadas a problemas na próstata. Quem vai conversar um pouquinho com a gente sobre esse assunto é o urologista doutor Fernando Dias e que vai contar para a gente que estrutura é essa, doutor Fernando, que está sendo mobilizada aqui no hospital hoje para esse mutirão. E qual que é a importância desse mutirão nessa fila de cirurgias que tem aí para ser feitas na próstata? Então, nessa quarta-feira a urologia do hospital foi privilegiada. A gente vai ter uma estrutura muito grande, duas salas de operações com vários profissionais de enfermagem, médicos, médicos anestesistas, médicos cirurgiões, os urologistas, os médicos residentes, de forma a gente tratar as patologias de próstata de pacientes que já estavam na fila, né? Alguns casos até de pacientes que já vêm com o uso de uma sonda para poder urinar, o que compromete significativamente a qualidade de vida desses pacientes. Então, o objetivo é exatamente esse, a gente, como uma data comemorativa, poder privilegiar esses pacientes com antecipação do tratamento deles que já estavam aguardando em fila. E doutor Fernando, a gente ouve muito sobre o câncer de próstata, mas na verdade ele não é a única doença associada à próstata, né? Existem outras doenças e daí a importância da prevenção e do exame para diagnosticar o que pode não ser um câncer de próstata, mas uma outra doença associada à próstata. Perfeito. Então, basicamente com o tratamento cirúrgico a gente vai tratar dois tipos de patologias da próstata. O primeiro é o que a gente conhece como hiperplasia, que seria o aumento benigno da próstata. Casam muitos sintomas, desconforto para urinar, urgência para ir ao banheiro, às vezes até sangramento, uma fase mais avançada, né? De sangramento na urina. E, nos casos extremos, aqueles pacientes que necessitam até do uso da sonda para urinar. Então, a gente, a ideia é tratar esses pacientes hoje. E a outra patologia é o câncer de próstata. Lembrando que o câncer de próstata, na sua fase inicial, é uma doença assintomática. Daí a importância de se realizar os exames para tentar ter a oportunidade do diagnóstico na sua fase inicial. Então, reforçando, em qualquer uma das situações, a melhor forma de prevenir é o diagnóstico precoce. Quem deve procurar o exame de próstata tem uma idade que é recomendada ou não, desde sempre, o homem precisa estar atento. Qual que é a recomendação do senhor, doutor Fernando? Em relação às doenças da próstata, sim. A gente acredita que se os homens tiverem a oportunidade, a partir de 50 anos de idade, de ter acesso ao urologista para fazer uma consulta, conversar sobre a sua saúde em geral, fazer os exames de próstata, exame físico, outros exames complementares, esse seja o ideal. Lembrar que, numa população que tem um risco aumentado, que basicamente são os pacientes que têm história na família. Por exemplo, às vezes o pai ou um irmão mais velho teve um câncer de próstata ou até veio a falecer em consequência desse tipo de doença. Então, esses pacientes devem, sim, antecipar os seus exames para em torno de 45 anos. Obrigada, doutor Fernando, pela entrevista. Então, fica aí o recado. Novembro Azul é uma data comemorativa, mas prevenir é importante em qualquer época do ano. Então, procure o médico e faça o exame. De Brasília, Thaisa Dias.